Bom dia, pessoal. A gente está começando a nossa aula, gravando para a nossa segurança, para aqueles alunos que não conseguiram se conectar conosco hoje por algum problema pessoal, ele vai ter acesso depois a essa aula que a gente vai estar desenvolvendo hoje. É uma aula onde nós vamos fazer duas páginas do caderno de atividades, faremos juntos agora, eu vou junto com vocês, mesmo que o meu coloquei aqui o respondido, porque é uma atividade que a gente vai construir alguns conceitos, por isso que eu não pedi para vocês fazerem sozinhos, a gente vai estar junto agora. Não deu conta de acompanhar e visualizar a resposta que eu vou colocar aqui? Não, tem problema, depois você pode pegar, né? Ah, então não tira a crítica, mas ah, não tem problema não, pode tirar. Mas depois a aula vai estar aí sendo repassada para vocês, vocês podem retornar aonde vocês pararam. Então não precisa ninguém ficar desesperado que não deu conta de fazer, tudo bem? Então nós vamos lá compartilhando aí a apostila de vocês, o caderno de atividades, né? A gente fala apostila, mas é o caderno de atividades. Lá na página 31, que é onde nós iremos agora trabalhar. Essa página 31, ela vem assim, aquilo que na terça-feira eu falei com vocês, que a gente fez aquela revisão toda de fórmula, que até a Maria Luiz falou assim, professora, eu tenho muita dificuldade, que tem hora que eu me malando na hora das fórmulas. É o único problema que nós temos. Se eu tenho a fórmula e eu sei usar na maneira correta, no momento certo, beleza, tudo fica certo. Tudo a gente dá conta. Então algumas coisas aqui nós vamos construir para tentar entender o que vai acontecer aqui agora. Tudo bem? Então vamos lá, até para entender por que essa resposta aqui. Por isso que eu vou, mesmo que você visualizou a resposta, eu vou te explicar por que chegou naquela resposta. Então vamos ouvir. Ah, não deu tempo, deu, copiar a resposta. Você pode voltar na aula e copiar depois, tá? Para mim pegar a resposta agora é o de menos, agora é entender. Então vamos lá, na primeira atividade, que nós temos aqui na letra A, ele falou o quê? Eu tenho aqui um paralelogramo. Ele chama esse paralelogramo de ABCD, que são os vértices A, B, C e D. Esse paralelogramo ele tem um triângulo aqui também do lado, que por enquanto eu não vou me preocupar com ele. O que eu preciso me preocupar aqui? Esse paralelogramo ele está virado. A base dele aqui é o AB e ele tem essa altura CE. Coisas que eu preciso. Por quê? Porque o paralelogramo, na hora que eu faço a área, o que me interessa? A base e a altura. É isso que eu preciso saber. A altura não vai ser esse FB aqui. Por que não é isso aqui? Porque se eu olhar do jeito que eu estou vendo a figura aqui, sem virar, essa está em diagonal. E o que a gente aprendeu? A nossa altura é perpendicular à nossa base. Então, se eu trouxer essa altura para cá, ela poderia estar aqui. Do D até aqui, teria a mesma altura do lado de cá. Então, vamos lá. Ele disse que essa medida de AB mede 4. E de A até D mede 5 centímetros. E a altura, que é esse CE, 4 centímetros. Então, por exemplo, essa medida AD, por enquanto, eu não preciso dela. Se eu quero determinar a área do paralelogramo, eu só vou precisar da base, AD, e da altura CE. 4 e 4. 4 e 4. Por isso que dá 6. Professora, você não usou o valor 5. Por quê? Porque eu vou trabalhar com área. Se eu quisesse o perímetro, eu trabalharia com essa medida de 5. Porque eu ia somar 4, 4, 5 e 5. Mas como eu quero a área, eu só quero a base. Como eu estou olhando essa figura do jeito que ela está, quem que está dando a base aqui para mim? AB é o que está sustentando a figura. A altura perpendicular a essa base AB é o CE. Mesmo que ela está longe, mas a base está aqui. Mas se você trouxer para cá, você vai enxergar que ela vai estar aqui do mesmo jeito. É a altura do paralelogramo. Então, eu jogando na fórmula, base vezes altura, eu cheguei ao 16 centímetros quadrados. Está vendo? Várias medidas, vários números e eu não usei os três. Eu usei apenas a base e a altura. Aí vem o que ele precisa, que eu construo agora. Olha o que ele falou. Sabendo que BF... O que é BF? É essa linha aqui. É a altura relativa à base AB. Se eu virar o paralelogramo, você tem como virar o seu caderno de atividades e colocar essa base A até D rente retinha. Você tem como. Seu caderno de atividades é flexível. Se você virar, você vai enxergar essa nova base. E ele está te dizendo que isso aqui é uma altura em relação a essa base. Por quê? Porque se eu virar, eu vou perceber que ela vai estar perpendicular a esta base aqui. Então, olha bem o que ele quer agora. Que eu faça uma coisa diferente. Ele quer que eu descubra esta medida aqui. Por quanto vai medir essa altura? Então, olha o que ele vai trabalhar. Por que ele encaixou o 16 aqui? Porque o 16 é a área. A área desse paralelogramo todo. Independente se ele está virado. Ao contrário, ele vai continuar sendo 16. Independente. Mas eu vou querer saber essa altura. Agora, se eu trabalhar com essa base aqui. Que base é essa? O 5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a fórmula A igual B vezes H. Quem é A? É o 16. Porque ele é a área. O 16 vai ser igual a quem? Por que que aqui encaixou o 5? Porque ele é a nova base. Porque ele quer a base AD. E AD mede 5. Então, eu coloquei 5 na base. Eu não conheço a altura. É o que eu vou descobrir. Essa altura aqui, FB. Que é o que ele quer que eu descubra. Quanto vai medir essa altura? Então, eu vou chamar. É H. Não tem como colocar letra nenhuma nesse H. É o valor que eu quero descobrir. O que nós vamos fazer agora? Operação inverso. O 5 está multiplicando. Ele vai vir para cá dividindo. Então, a minha altura vai ser 16 dividido por 5. A altura vai ser o quê? 3,2. Acabei de descobrir a altura desse paralelogramo. Gente, aqui nós estamos construindo. Viu por que eu não queria vocês fazermos sozinhos? A gente vai construir esse conceito. Eu trabalho com a mesma área. Porque eu estou falando o mesmo paralelogramo. Essa altura aqui. Que ele tinha me dado. 4, C, só que essa altura aqui ele não tinha me dado. Eu descobri agora. Por quê? Porque ele me deu essa base. Quando eu virei esse paralelogramo, eu vou descobrir agora a medida dessa altura. Que é bem diferente dessa. Alguém tem alguma perguntinha? Conseguiu entender isso aqui? Conseguiu entender essa construção desse conceito? Estou trabalhando com a mesma figura. Maria, pode falar. Liga o microfone aí. O que você não compreendeu? Você que tem essa dificuldade. Você está me ouvindo? Pode falar. Está me ouvindo? Então... Estou te ouvindo. Bom dia, né? Bom dia. Eu ainda não entendi direito como é que a gente fez para descobrir essa altura aí no pontinho aí da letra A. Então, Maria, olha o que é isso. Olha o que eu falei na aula passada com você. Você tem uma fórmula. O que é a fórmula? A. O que é a área? Igual base vezes altura. Porque eu estou falando de um paralelograma. Se fosse de um triângulo, seria A igual a B vezes altura e dividido por 2. Que é esse A? Eu já fiz aqui esse A. Porque ele já me deu aqui, ó. A do paralelogramo, 16. Porque nós fizemos aqui. Base 4 vezes altura, que era 4. Que estava aqui, ó. AB é a base. Por quê? É o jeito que eu estou vendo o meu paralelograma. Ele está dessa forma aqui. O que está dando sustentabilidade para ele é essa base. AB é 4. A altura dele está aqui, que é medida que está aqui em 4. Você entendeu de onde eu fiz o 16, certo? Até aí tudo bem. Tudo certo, Maria? Isso. Olha bem o que eu fiz agora, Maria. Eu peguei o 16. Lembra que eu falei? Área é igual a B vezes H. O A é a área. Então, eu vou substituir o A pelo 16. Por isso que o 16 está do lado esquerdo. Porque eu começo com a área. Ele é o total. Ele já é o resultado. Então, ele é o A. Ele é a área. Lado esquerdo, 16. Está lá. E qual? Base vezes altura. Quem é a base agora? É o 5, porque ele falou que a base é o AB. AD, desculpa. Do A até o D. E aqui, no enunciado de cima, ele disse que AD mede 5. Então, a base, ele não é mais o A e o B. Ele virou... É como se eu virasse o meu caderno de atividades e me colocasse o meu paralelograma em outra posição. E essa posição agora, o AD que ficou na base, que deu sustentabilidade ao meu paralelograma. Que continua sendo o mesmo paralelograma que tem a área 16. Então, eu vou substituir por 5. Porque eu não estou mais com a base AB, que era 4. Eu agora estou trabalhando com outra base, ó. Base AD, que é 5. Aí, essa altura aqui, FB, é a nova altura. Porque ele não tem essa medida. Você vai descobrir agora. Fazendo o quê? Operação inverso. Tudo que multiplicou aqui, eu trouxe para o lado de cá, dividindo. Por isso que a altura ficou igual a 16 dividido por 5. Porque eu peguei a área e divido pela base. Aí, eu descubro a altura. Porque para descobrir a área não é base vezes a altura? Operação inverso. Aí, deu 3,2. Compreendeu agora? Entendi. Então, no caso, é só substituir os valores na fórmula e depois fazer a operação inversa? Perfeito. É isso aí. Aí, o que você precisa entender, Maria? Ler o enunciado e saber qual a informação que você tem, que você tem que substituir. Por que eu coloquei o 5? Porque ele falou que a base era AD. Aí, eu voltei no enunciado e olhei que AD é igual a 5 centímetros. Ele te forneceu. Não foi uma invenção da cabeça da professora. Tudo bem? Compreendeu direitinho? Agora, viu por que eu tinha que fazer isso com vocês? Vocês não iriam conseguir, talvez, sozinhos, construir isso aqui. Aí, vamos lá. Continuando aqui. Entendeu? Tá ótimo. Se tiver mais dúvida, você pode me chamar. Tá? Aí, olha aqui agora na letra B. Ó, eu tenho de novo. De novo, ó. Cauã, você ligou o microfone do que você quer falar? Ou foi sem querer? Foi sem querer, né? Você desligou? Eu tenho de novo um paralograma, ó. De novo um paralograma. Tá vendo? É um paralograma, que também, dependendo do jeito que eu olhar, eu olho no losango. Aqui ele me deu como losango, mas se eu virar, eu vou ter um paralograma. Meu caderno pode ir virando, porque eu posso mudar essa figura. Agora, vamos tomar cuidado com as informações do enunciado. Ele disse que esse é o losango. A B, então vamos lá. De A até B, essa medida aqui é 5 centímetros. E tem uma diagonal maior, diagonal maior, que é do B até o D, essa linha que vai passar aqui, que não está aqui, mas você poderia colocar, que mede exatamente 8 centímetros. Aí ele falou o seguinte pra mim. Sabendo que a área do losango, opa, ele já me deu o A. Ele falou que a área do losango é 24 centímetros. Aí, olha aqui, Maria, você que tem dificuldade nisso, eu tenho que lembrar da forma. Losango, A igual, esse A sempre de área, A é igual, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Mas a diagonal maior eu já tenho, 8. Eu não tenho a diagonal menor, então eu já tenho a área 24, já tenho a área 24. Já tenho a diagonal maior, não tenho a menor. Então, vamos pra fórmula. Aqui, área é igual a diagonal, vezes diagonal, dividido por 2. Vamos substituir, ó. 24 é o A, porque ele me disse aqui, 24 é a área. Então, eu coloco 24 lá de esquerda, que é substituindo o A de área. É igual, do lado direito, diagonal maior, 8. Vezes diagonal menor, não sei, continuo o Dzinho, da diagonal menor, dividido por 2. Operação inversa, olha, Maria, o 2 está dividindo, ele tem que vir pra cá multiplicando. Então, vai ser 24 vezes 2, 48. Guardo 48, eu vou ter 48, é igual a 8 vezes D. O 8 multiplica a diagonal menor, vai pro outro lado, dividindo. Então, eu vou fazer 48, dividido por 8, que é 6. Então, minha diagonal menor é 6. Aqui ele deu a resposta muito rápido, mas você vai devagar. Colocou o 24 aqui, ó. Levo 2 multiplicando o 24, vira 48. Você vai ter 48 igual a 8 vezes D. Agora, o 8 está multiplicando, do lado direito. Levo pro lado esquerdo, fazendo o quê? Dividindo. Então, 48 dividido por 8, que vai ser 6. Então, 6 é igual a diagonal menor. Deu pra entender, Maria? Muito parecido com o anterior, só que eu estou em outra situação. Eu peguei os dados do meu enunciado, viu? E substituí. Você viu que o 5, eu nem usei ainda? Eu não usei o 5. Não me interessa o 5 ainda. Eu vou usar agora embaixo. Por quê? Porque agora ele vai querer saber de você a altura A até E. Quanto que mede de A até E. Então, agora eu vou trabalhar com esse 5, que vai ser a minha base. Por quê? Porque AB e CD são de mesma medida. Eles são paralelos. Então, se AB, o enunciado disse que é 5, DC também vai ser 5. Vira a sua figura. Você tem essa base aqui agora. Quem está perpendicular a ela? A e E. Então, é a altura. Ótimo. Não é base vezes altura? Mas eu estou falando, professor, de losão. Que se eu virar, vai virar um paralelogramo. E esse meu paralelogramo tem a mesma área do losão. Vou continuar trabalhando com 24. Só que agora eu vou trabalhar com que fórmula? A igual B vezes a altura. Porque agora eu estou falando de um paralelogramo. Eu virei, virou um paralelogramo. Então, vamos lá. Substituir. A continua 24. O B é a base. A base é quanto? 5. Por quê? A altura aqui, qual é a base dele? A, C, que é a mesma medida que a B. Ele falou que a B é 5. São paralelos, mesma medida. Então, eu substituí o B pelo 5. Facinho agora. Qual é a altura? O B, o 5 multiplica, vem para cá dividindo. 24 dividido por 5, 4,8. Então, a altura, 4,8. Entendeu agora? Maria, você que teve dúvida na letra A. Você viu que na letra B, o raciocínio foi sempre o mesmo? Agora deu para entender legal? Fácil? Você viu? Usei a forma... Olha, letra A eu usei a forma de diagonal. Não, na letra B, mudou. Como eu virei a minha figura, deixou de ser um losango, passou a ser o quê? Um paralelogramo, que eu tenho base e altura relativa a ela. Quando eu mudei, a minha base ficou o quê? Podia ser também o AB, se eu virasse assim, como o CD, que as bases são as mesmas, são iguais. Virei. A altura que está perpendicular é esse AE aqui, que é a medida que eu acabei de descobrir. 4,8. Essa parte de 31 é muito interessante para essa construção de conceitos com vocês. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Agora eu tenho um triângulo, ó. Está vendo? Essa parte azul é uma área. Agora, o que vai me complicar um pouquinho é que ele colocou algumas raízes. Então, vamos construir esse conceito e descobrir o que eu faço com isso. Porque raiz de 3, eu não tenho raiz exata de 3. Mas a gente vai perceber que a gente usa aqui um processo que a gente vai conseguir entender o que acontece com essa raiz de 3. Então, vamos lá. Eu tenho duas alturas aqui, ó. B até o D é uma altura. Essa altura é em relação ao quê? A base é a C. Ok? Mas eu tenho outra altura aqui. Essa do E até o C é outra altura. Que base que ele é? AB. Isso eu preciso saber. Do jeito que eu estou vendo aqui, a altura, essa altura aqui é referente a essa base aqui. Agora, se eu virar o triângulo, eu já vou ter outra base e outra altura. Muda tudo. Aí, vamos construir o conceito que ele está dando a enunciar. Eu tenho um triângulo ABC, que ele é ex-rosa. Então, quer dizer que o lado AC e o lado CB medem a mesma coisa. E mede o quê? 6 centímetros. Mas ele me disse que AB mede 6 raiz de 3. Então, aqui, ó. De A até B mede 6 raiz de 3. Tudo bem até aqui? E ele me disse que o triângulo... Olha a área do triângulo. 9 raiz de 3. É a área do triângulo. Ele já me deu. Essa parte pintadinha de azul, ele já me deu. É a área. Então, vamos brincar agora de área. Vamos à fórmula. Eu tenho duas alturas para descobrir. Altura 1 e altura 2. Ok? O que muda para mim? A base. A altura 1, a base é a C. 6. A altura A2, a base é a B. 6 raiz de 3. Então, vamos devagar. Vamos primeiro descobrir a altura 1. A altura 1. A área é igual para os dois. Quem é a área? 9 raiz de 3. Então, eu venho cá. A área é base vezes a altura dividido por 2. A área é quem? 9 raiz de 3. Vai ser igual. Se eu quero saber a altura 1, eu vou usar a base AC. 6. Então, é 6 vezes a 1 dividido por 2. Porque eu estou descobrindo essa altura aqui. Então, vamos brincar. O 2 está dividindo do lado de cá. Ele vem para o lado de cá multiplicando. Nossa, a apostila foi muito rápida. Vou mostrar para você o que ele fez. 2 multiplicando aqui. Ele vai multiplicar 2 vezes 9. Vai dar 18 raiz de 3. Então, do lado de cá, quando eu multiplico, gente, o 2 que está dividido, eu trouxe para cá multiplicando. Ele vai multiplicar só o 9. Eu vou repetir a raiz de 3. Por quê? Entre o 9 e a raiz de 3 é uma multiplicação. Então, eu vou fazer 2 vezes 9, 18. Eu vou ter 18 raiz de 3. Até aqui, tudo bem? Então, olha o que eu vou fazer agora. Do lado de cá, eu não tenho mais 9 raiz de 3. Eu tenho 18 raiz de 3. O 6 está multiplicando. Vai para o lado de cá dividindo. Então, eu vou ter 18 raiz de 3 dividido por 6. A única coisa que eu posso fazer é pegar o 18 e dividir por 6. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. Por isso que a altura 1 é 3 raiz de 3. Porque a raiz de 3, eu apenas vou repetir. Eu só vou dividir os números inteiros que eu tenho ali do lado, de fora da minha raiz. Então, qual é a resposta? 3 raiz de 3 é essa altura aqui. A altura 1. Pronto, já descobri a altura 1. É só isso que ele quer. Qual é a altura 1? 3 raiz de 3. Vou usar em alguma coisa? Não. Porque agora eu vou achar a altura 2 que não depende da altura 1. Porque na altura 2, eu vou trabalhar com outra base. Maria, você que estava meio agarradinha com a forma, entendeu o que eu fiz? Sim, Maria. Tudo bem. Ou tem alguém que ainda não entendeu? Que está aí meio confuso igual a Maria? Porque eu gosto quando a Maria pergunta, porque ela é corajosa. Ela tem coragem de dizer que está com dúvida. Tem gente que está com as mesmas dúvidas, mas não está ali, não quer dizer. É ótimo. Quando pelo menos alguém tem essa coragem, ajuda os outros que estão aí. Porque a gente também não dá conta de ouvir todo mundo, né? A sala está cheia, né? Bem cheia. Então, olha aqui agora. Vamos para a segunda altura. H2. Vamos pegar o H2 agora. É ele que eu quero descobrir. Então, ele vai continuar sem valor. Porém, o H2, quem é a base dele? AB. Quanto que mede AB? 6 raiz de 3. Então, vamos para a brincadeira de novo. A área é igual. Base vezes altura dividido por 2. A área continua. 9 raiz de 3. Olha como aqui vai ficar bem interessante. Do lado de lá, do lado direito, a base, 6 raiz de 3. Está aqui, ó. Que bom, Júlia, que está ajudando você a entender. Ótimo. Muito bom isso. 6 raiz de 3. Vezes. Isso. Por isso que eu deixei essa parte para vocês viram com vocês. Está vendo? Eu acho melhor. Porque eu sabia que era uma atividade que vocês iam construir algumas coisas. Que olha como está resolvendo a vida de vocês. Bom saber. Então, senão que o meu prontamento funcionou legal. Que ótimo. Não foi em vão. O jeito que eu pensei está servindo para vocês. Está vendo? Então, coloquei a base aqui, ó. E coloquei a altura. Aí, aqui embaixo, dividido por 2. Olha bem. Vamos lá. Trabalhando a forma. Operação inverso. O 2 está dividindo. O 2 é da forma. Vem para cá, multiplicando. Vai ficar, então, 18 raiz de 3. Porque eu só faço 9 vezes 2. Raiz de 3 eu vou repetir. Então, vai dar 18 raiz de 3. Beleza? O que eu vou fazer agora? 6 raiz de 3 está multiplicando lá de cá. Ele tem que ir todinho dividindo para o lado de lá. Do lado de cá eu vou ter agora 18 raiz de 3. Dividido por 6 raiz de 3. Olha que coisa legal. 18 dividido por 6. 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. É igual. Você vai cortar. Elimina. Por quê? Porque são dois termos iguais. Quando eu estou dividindo algo igual, dá 1. E por que eu não vou colocar 1? Porque 18 dividido por 6 é 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. 3 vezes 1, 3. Então, a altura 2 é o quê? 3. Por que a raiz de 3 aqui evapora? Porque eu consigo dividir. Raiz dividido por raiz são iguais, dá 1. E como eu estou trabalhando com aquela multiplicação, 3 vezes 1 continua com 3. Por isso que a raiz de 3 aqui, ela evaporou, porque deu 1. E 1 na multiplicação é um elemento neutro. Não muda o nosso resultado. Tudo bem, gente? Deu para entender legal? Vocês viram que no mesmo triângulo, que tem a mesma área, eu consigo descobrir duas alturas? Uma altura olhando o triângulo do jeito que eu estou olhando aqui no meu caderno de atividades. Uma outra altura que quando eu viro o meu caderno de atividades, o triângulo ocupa um outro formato e eu consigo descobrir a outra altura dele do mesmo jeito. Tudo bem até aqui? Deu para entender legal, gente? Tudo bem? Bem tranquilo? Que ótimo que agora vocês conseguiram entender. Então, a página que vem agora é a mesma coisa, que vocês agora vão estar sempre construindo a mesma coisa, todo momento. E olhando as informações que ele tem. O que é que eu chego aqui? Eu quero a área do quadrado, é lado ao quadrado. Então, eu sei quanto que é a área do quadrado. Lado ao quadrado. Aqui a gente não tem nem números. A gente só vai pegar a fórmula. Como ele está trabalhando aqui o D de diagonal, ele quer do outro lado a fórmula do losango. Porque esse quadrado vira o losango quando eu viro. Ele quer que a gente faça uma comparação. Quanto que vai medir essa diagonal em relação desse mesmo quadrado? Eu fiz o quê? A fórmula dos dois, ó. A fórmula do quadrado, L ao quadrado, é igual à fórmula do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor. Só que aqui as diagonais são do mesmo tamanho. Então, não existe maior e menor. Existem duas diagonais. Diagonal vezes diagonal. Por isso que ele colocou diagonal ao quadrado. Por quê? Porque as duas diagonais aqui são do mesmo tamanho. Porque todo quadrado vai virar um losango. Todo quadrado é losango? Nem todo losango é quadrado. Aquela perguntinha que o Matheus me fez lá na terça-feira, que eu não respondi, porque lá não era hora. Agora é hora. Todo quadrado é um losango. Nem todo losango é quadrado. Porque tem losango que tem diagonal maior e diagonal menor. Então, como eu estou falando de um quadrado, as diagonais têm o mesmo tamanho. Por isso que na fórmula eu substituo por diagonal ao quadrado, que é D vezes D. D ao quadrado. Então, eu vim aqui substituir. L ao quadrado, área do quadrado. É igual a D ao quadrado de 2, área do losango. O que a gente fez? O 2 vem multiplicando. Então, eu vou ter diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Agora, eu quero que vocês entendam. Alguém tem coragem de me dizer por que que D ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado? Ele já disse para você que diagonal é L vezes raiz de 2. Da onde que saiu esse L raiz de 2? Alguém quer tentar um chutômetro aí e me explicar? Vai, Júlia. Então, liga o microfone e me fala. Vamos ver se você acerta. Porque as duas letras estavam elevadas a 2. Tá, tem a ver. Mas sabe qual é o caminho que você tem que entender? Do lado de cá, do lado esquerdo, é a operação inversa, Júlia. Do lado esquerdo é uma potência. Esse 2 eu preciso carregar para o lado de lá. Por quê? Do meu lado esquerdo tem que ficar a letra sem ninguém, sem número nenhum. Então, o expoente 2, ele vai para o lado direito. Qual é a operação inversa da potência? Raiz quadrada. Então, sabe o que ele fez? Ele colocou D igual. Ele colocou isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Ele colocou aqui, raiz de 2 vezes L ao quadrado. Aí, uma matéria que vocês vão aprender lá no nono ano, radiciação. Quando eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho uma potência ao quadrado, uma raiz quadrada, com a potência, aquela potência é jogada para fora da raiz. Por quê? Porque raiz quadrada de uma potência ali, a base é a nossa resposta. Como assim? Quando ele faz raiz, dentro do radicando vai ficar o 2 vezes o L ao quadrado. O 2 não pode sair do radicando, porque o 2 não tem expoente. E você não sabe raiz de 2. Exato. Por isso que a raiz de 2 continua aqui. Por que o L veio para o lado de fora? Porque L ao quadrado, raiz de L ao quadrado, eu tenho raiz quadrada de uma potência. O L veio para o lado de fora. Por quê? Raiz quadrada de L ao quadrado é L. É como se eu pegasse o expoente e a raiz eliminasse, que já deu meu resultado. Por isso que deu L raiz de 2. O 2 continua dentro da raiz, porque eu não tenho como fazer a raiz de 2. Se aqui fosse 4 vezes L ao quadrado, eu faria raiz de 4, 2, raiz de L ao quadrado, L. Então, a resposta seria 4L. Tudo bem? O que você não entendeu, Maria? Eu fiz raiz quadrada, Maria. Esse 2 veio para cá como raiz quadrada. Então, ficou aqui, raiz quadrada. Quem está dentro do radicando? 2 vezes L ao quadrado. Raiz de 2, eu não tenho como resolver, por isso que está aqui, raiz de 2. Agora, raiz de L ao quadrado, eu posso. Raiz de L ao quadrado, o expoente e o índice, eles cortam. É uma propriedade do radicando que você vai aprender no ano, não no ano. Ok? Quando eu tenho, eu tenho lá 4 ao quadrado dentro de um radicando. A resposta vai ser 4. Por que o expoente do 4 com o índice joga fora? Sobrou o 4. Seria a resposta daquele radicando. Você vai entender muito bem isso no nono ano, tá? Lá você vai entender porque você vai aprender todas as propriedades de radicando. Por isso que aqui ele nem trabalha muito detalhado isso com vocês. Tudo bem? Quando eu trouxe a raiz para cá, não tem raiz de 2, ele continua. O L ao quadrado tem raiz. Raiz de L ao quadrado é L. Tá? Ok? Esse aqui eu não vou precisar falar que agora vocês jogam na forma. Não tem nada para vocês construírem. Vocês vão dar conta de fazer sozinhos. Porque a nossa aula vai encerrar agorinha. Nós vamos finalizar aqui para não ser... Não temos problema. Então, esse 3 vocês conseguem fazer legal. O 4 é a construção de dados. Tudo que eu acabei de falar, vocês vão conseguir fazer. A nossa aula vai finalizar. Então, nós vamos parar o nosso compartilhamento aqui. Terminando a nossa sequência da semana. Hoje muita gente entrou, saiu porque a internet não estava legal. Mas eu vou responder, Júlia, espera aí um pouquinho só, tá? Vou só finalizar a nossa gravação. Que a nossa aula, olha, a gente aproveitou cada segundinho dela. Que bom. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bom final de semana. A gente se vê de novo semana que vem. Obrigado pela participação de vocês. Eu sei que tem aluno que não conseguiu porque a internet não está legal. Mas ele vai conseguir assistir a nossa aula depois. Tá? Então, até semana que vem. Beijos no coração de vocês.